A casa está totalmente vigiada. Ninguém passa lá fora sem o nosso conhecimento. Significa que saberemos cada passo que eles derem. É isso, Ziver? É isso mesmo. Quero saber de cada passo, cada respirada, tudo sobre o herdeiro dos Genjo. Como o senhor quiser. Quero saber onde a criança vai, quem cuida dele, quem vai com ele, tudo. Pode deixar. Não podemos desperdiçar essa chance, Ziver. Diga a todos para tomarem muito cuidado. Sim, senhor. E vigie os médicos também. Que médicos? Os médicos do menino, Ziver. A criança não precisa ir ao médico, tomar vacinas e tudo mais? Verdade, Ah. Vou ouvir isso já. Já acordou, filho? Já tem tanto tempo que não passo umas horas brincando com meu filho. nem acredito. Hoje eu vou conseguir. Me surpreendi com o tamanho dele. Estou ficando velho ou ele está crescendo rápido demais? Ele está crescendo rápido. E você continua tão lindo quanto como nos conhecemos. Contei a ele sobre o avô, sobre o amor e sobre o respeito que havia entre mim e o meu pai. E o que ele fez? Ele ouviu, fechou os olhinhos, depois abriu e sorriu. O que contou a ele? É um segredo nosso. Ficou com ciúme? É claro, né, Boran? Tchau, tchau, tchau.